Oi, queridos! Bom, já são quase três horas da tarde e eu recebi um convite ontem para participar do lançamento virtual junto com o perfumista Leandro Petit do perfume Modern Charm Glam da Mary Kay. Se vocês se lembram, nós já falamos muito dele, tanto aqui quanto lá no canal, porque é um perfume lindo, lançado debaixo da marca Modern Charm. E o Modern Charm Glam veio escurecer a marca. E nós vamos encontrar hoje com o Leandro virtualmente devido a esse confinamento que todos nós estamos enfrentando, para que vocês também tenham essa chance de entender um pouquinho mais sobre o perfume. Eu estou amando a ideia, olha o que a Mary Kay proporcionou para a gente. Ela me mandou o perfume, mandou essas flores lindíssimas que eu pus no meu vasinho. Junto veio o convite, super fofo. Nós vamos entender como esse perfume foi construído e muito provavelmente vamos reconstruir também, porque eu recebi as notas de corpo, topo e fundo. Ai, que demais, gente! Eu adoro essa parte da perfumaria! Uma pipeta para construir, fazer os dips em cada uma das partes. Imagina se eu já não cheirei, né? Está quase começando, gente! Delícia! Eu já vou deixar aberto aqui. Olha, já cheirei as notas de fundo, que são a personalidade deste perfume, sem dúvida. Gente, Mary Kay, faça um só de flores! Ai, que lindo o corpo floral! Hum, e uma saída super fresca! Mas como esse perfume é oriental, possivelmente as notas de fundo são as que terão maior participação nele. Vamos lá, então? Já vai começar! Eu já estou gravando aqui no meu celular do lado. Mas que fragrância deliciosa, hein? Eu vou ser bem honesta com vocês, eu já adorava Modern Charm. Chipre fresco, um chipre vibrante. Agora essa aqui, escureceu a marca, deixou a marca mais de noite, lugares especiais, mas quem gosta vai usar de dia também. A Latam, pensando até em Mary Kay, que é a América Latina como um todo, virou um mercado super relevante para a Mary Kay. E aí, por conta disso e também por ser relevante não só para a Mary Kay, mas muito relevante quando a gente fala de perfumaria, né? E tanto em consumo, a gente aqui é muito apaixonado, né? Principalmente no Brasil por perfume. Já há alguns anos, a Mary Kay decidiu, então, fazer todo o processo de desenvolvimento de produtos focado na Latam. A Givodan é a casa de fragrâncias parceira que trabalha com a gente em todos os desenvolvimentos. A Mary Kay foi pensada muito nessa mulher atual, essa mulher que pode ser eu, pode ser qualquer uma de vocês. A Mary Kay nasceu, a marca nasceu em março de 18, então, na caixa vocês até receberam, né? O lançamento que é o Modern Charmiglamas, vocês também receberam o Modern Charm, que é o primeiro produto que a gente lançou em março de 18. Blanker, né? Que é uma versão nova do produto original. Ele segue, obviamente, todo o conceito original da linha e tudo isso. Ela cumpre todas essas tarefas. Ela está aí todos os dias trabalhando muito e, apesar dela ter todo esse multipapel e ser uma mulher forte, super empoderada, bem-sucedida e tudo isso, ela não deixa de ser feminina, ela não deixa de ser graciosa, ela não deixa de cuidar de si, ela não deixa de ser gentil, ela é impecável. Até brinquei enquanto eu não começava, né? Eu brinquei que a Aileen é uma mulher super impecável, então, ela não deixa de ser impecável, né? Ela é como se você olhasse e falasse, gente, essa mulher é incrível, né? Porque ela faz tudo isso e ela está sempre feminina, enfim, impecável. Então, é quase como alguém que você se espelha ou que você olha como uma grande referência feminina. Então, nisso foi me fascinando esse mundo e por existir um mundo tão artístico voltado para a área química, que eu sempre gostei de química, por isso que eu fui fazer engenharia química. Dá para juntar uma parte artística com a química, que eu sempre gostei. Comecei a estudar, a entender mais onde é que eu poderia ter essa formação e tal. Foi aí que eu entrei na Jibudan. Entrei como estágio. Depois de um ano, fui para ser assistente de perfumista de novo. Aí, depois de cinco anos, participei de um processo seletivo dentro da Jibudan, para poder ir para a escola de perfumaria da Jibudan, a primeira escola de perfumaria do mundo, né? Que é na França. Participei do processo, passei no processo, fui morar na França durante três longos anos. Foram três anos muito gostosos da minha vida e de muito aprendizado, né? E viver no berço da perfumaria, poder estar em contato com os grandes criadores de diversos clássicos da perfumaria internacional, para mim foi um privilégio. Depois de três anos, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar em um time criativo de perfumaria fina para a América Latina. E aí, tive a honra de conseguir trabalhar nesse projeto e fazer parte dessa história do Modern Charming Land. Essa é mais ou menos a minha história. Vocês também receberam essa caixinha, um perfume, um frasco vazio, recebendo também uma pipeta e algumas fitas olfativas. O catálogo, né? Todas as explicações. O topo, as notas de corpo e as notas de fundo. E a gente vai, primeiramente, cheirar o Modern Charming Glam. Depois a gente vai cheirar separadamente cada parte da fragrância, as notas de saída de corpo e de fundo. E aí, dentro desse contexto, junto com a pipeta, vocês podem ver que ela tem uma certa numeração, né? Aqui, assim, marcada. Vocês vão pensar numa volumetria e dentro desse frasquinho vazio, vocês vão criar a própria interpretação de você. É até interessante para a gente ver como é que funciona essa relação e como a gente usa no vocabulário da perfumaria Essa questão de ser notas de saída de topo, notas de corpo e notas de fundo. A gente vai entender até melhor por que isso. E depois vocês vão criar a própria versão do Modern Charming Glam de vocês. Tá? Vai ficar uma coisa bem laboratorial. Tem um becker, tem esse becker para fazer a misturinha. Se eu fosse resumir em duas palavras que eu gostaria de traduzir essa fragrância, seria força e sofisticação. Eu gostaria que vocês pegassem a fitinha Mary Kay e o perfume. Vamos cheirar todos juntos. É como se a gente sentisse um sorriso se abrindo. Alegria, de vivacidade. Então, todo esse frescor, esse lado mais leve, efervescente, levemente floral que a gente já sente, é uma combinação de notas cítricas que eu trabalhei para fazer a interpretação desse sorriso. Eu combinei, e trazendo o tom da marca e o tom do projeto, eu trouxe também ingredientes como frutas vermelhas. Porque as frutas vermelhas, elas têm uma característica muito interessante de trazer uma acidez. Elas até ajudam a intensificar ainda mais as notas de saída. E além de trazer por esse azedinho, esse efeito água na boca. Nas notas de corpo, é onde a gente traz o coração da fragrância. É um blend, porque floral extremamente rico, principalmente com uma das flores que eu mais gosto de trabalhar, que é a rosa damascena, que ela é uma rosa, só que diferente da rosa de maio ou da rosa antaturquia, a rosa damascena, essa qualidade, ela é mais frutada. Ela, para mim, tem nuances de lixia, de framboesa. Então, ela, combinada com outras flores mais opulentas, como é o hilang, a tuberosa e a íris, que traz um efeito mais sensual e mais sofisticado para a fragrância, bastante força, a rosa damascena, ela traz esse lado mais moderno, porque ela não deixa essa parte floral tão opulenta. Ela traz uma... e por ter essa característica de lixia, de framboesa, um pouquinho mais frutadinha, ela ajuda a modernizar esse buquê floral. E, por fim, nas notas de fundo, eu trabalhei com um blend bem interessante de notas doces, de notas mais balsâmicas, como a baunilha, principalmente, e duas madeiras que eu gosto bastante de usar. Uma, porque ela é, para mim, a minha interpretação da madeira mais feminina, devido à característica olfativa, que é o sândalo, o sândalo da Austrália, principalmente, por ela ser uma madeira, mas ela ter nuances de notas lactônicas, notas mais cremosas, como se fosse um leite quente, um warm milk, né, que a gente usa bastante na perfumaria. Então, junto com essa madeira, mais o patchouli, que é a assinatura do Modern Charm anterior, que traz essa força, traz esse lado mais amadeirado e deixa ela mais noite, né, mais intensa, é com essa combinação que eu trabalhei dentro dessa estrutura de fundo, né, da fragrância, para deixar ela extremamente chique, sofisticada e extremamente intensa. Aí, eu gostaria que vocês abrissem os três frasquinhos, tá, a saída, o topo, o corpo e o fundo, e no papel, escrever qual é o topo, qual é o corpo, qual é o fundo, para poder fazer a criação de vocês, tá. Eu não senti as frutas vermelhas aqui, vocês estão sentindo? É engraçado, eu ia falar isso também, que na fragrância inteira eu sinto mais a fruta vermelha do que aqui na lata de topo. Talvez a combinação com rosa... É, mesmo. Então vamos cheirar as notas de corpo, para ver se a gente consegue já fazer essa ligação entre o corpo e a saída. Assim, uma... tem uma coisa floral, mas aveludada. O que vocês sentem no corpo? Eu sinto o íris. A íris e a tuberosa, para mim, aqui, estão falando mais alto até do que a rosa. É, eu sinto bastante a tuberosa. Eu sinto a campasa também, bastante, bem floral. Um é importante, outros elementos, para não deixar uma ou outra característica ser predominante. Vamos cheirar o fundo, que vocês vão ver como as notas de fundo abraçam tudo, meio que envelopam todas essas nuances, ou seja, essas meio que pontas que a gente fala na pedra de Maria, quando a gente sente muito claro um ingrediente sozinho. As notas de fundo têm essa característica bem particular. Eu acho muito legal sentir todas separadas, porque o fundo, eu sinto que é muito como um de inverno, enquanto o topo é muito de verão. E daí, junto, vira algo completamente diferente. É, ele dá uma equilibrada, né? Ele não fica tão bem. É, isso mesmo. A saída é mais ligeira, fica gostoso tudo junto, né? Quando eu recebi o perfume, eu achei que ele fosse oriental, que ele tivesse mais notas de vanilha. E aí, é essa ideia, com esse raciocínio que você teve, que a gente vai começar a fazer o nosso exercício, tá? Pode deixar ela aí, vou separar um quilo. A ideia aqui é vocês fazerem o Modern Charm Glam de vocês. Então, qual é a parte dele que vocês mais gostaram, com mais característica para vocês? Já que vocês já têm o original, aí vocês brincam, nesse contexto de pensar que cada 1ml seria 10%, até chegar no 100ml, agitam e molham a fitinha. Gostou? Legal! Só replicar até chegar nos 30ml no final. Não gostou ou acha que pode melhorar um pouquinho mais? Aí vocês fazem de novo, aumentando as notas que vocês acharam que estavam faltando. Ah, não! O impecídeo de fazer uma live nesse contexto é que eu adoraria cheirar a versão de vocês e não vou poder. Para ser bem sincero com você, o desenvolvimento de uma fragrância pode levar umas duas semanas até vários anos. Eu conheço um perfumista de Nova York, que ele fez uma fragrância da Tom Ford, que quando ele fez, eu conversei com ele e falou que ele estava ajustando essa nota já tinha mais de 20 anos. Para mim, cada perfume é um filho, né? Então, quando o perfume é lançado é quando o perfume sai de casa, né? Então, essa nota foi para a Modern Charming Glam, mas eu tenho várias outras ideias e criações que estão no forno ainda. Então, nota comum é o patchouli que tem? A nota comum seria a estrutura, seria o frescor na saída, a floralidade no corpo e o patchouli mais facetado no fundo, né? E aí, eu queria só complementar o comentário do Leandro, como o Mary Kay, né? A gente quis sim manter essa coluna vertebral que ele está falando, que é essa estrutura olfativa. Primeiro, porque a gente acredita muito em Modern Charming como conceito. Manter a coluna vertebral também significaria manter esse conceito, né? No desdobrar da linha. Mas também um ponto muito importante é que Modern Charming a gente lançou em 2018 e em menos de um ano ele virou o feminino mais vendido da Mary Kay. A Mary Kay tinha optado por desenvolver fragrâncias para Latam, entendendo que a gente tinha nossos gostos particulares aqui. Mas foi o Modern Charming na primeira desenvolvida ou não? Isso já vem de antes? Vem de antes. Acho que os primeiros a gente deve ter lançado por volta de 2012, 2013. É de bastante tempo já. Hoje a gente já tem um portfólio grande de produtos focados na Latam. Acho que basicamente, se eu for olhar hoje do portfólio total que a gente tem, acho que quase todos, eu só tenho dois ou três ainda que são importados, desenvolvimentos globais, mas todo o resto já são todos de projetos feitos para Latam. Eles gostam muito, a gente lança, vê o resultado e aí, enfim, lança lá. Então a gente tem, sim, alguns projetos que já foram lançados por tempo limitado fora do Brasil. Entendi. Obrigada. Fora da Latam. Você teve a intenção de, em algum momento, fazer um chipre de Modern Charming Glam e depois desistiu e ele virou um amadeirado? No começo do desenvolvimento, as primeiras propostas que ele mostrou, ela era assim um pouco mais chiprada, né? Ela tinha mais o patchouli com mais evidência. E aí, conforme nós fomos retrabalhando a nota, a gente foi envelopando ela. Eu acredito, eu nem diria que eu diminuí tanto a porcentagem de patchouli que tem na fragrância. Eu basicamente subi outros elementos para envelopar melhor essa nota do patchouli, porque o patchouli, por mais que às vezes ele apareça demais, ele tem um significado secundário extremamente importante na fragrância, que é trazer substantividade, né? Trazer esse atributo super importante, principalmente para a consumidora Latam, que gosta de passar o perfume de manhã e ficar com ele até o final do dia. Então, o patchouli, junto com essas outras notas que eu subi, as notas mais balsâmicas, o sândalo, as notas ambaradas e tal, são essas principais notas que ajudam nesse contexto, né? Uma concentração bem alta até, eu diria, mais de 2% de patchouli, né? Então, assim, não deixa ele tão evidente, ele não é um dos tipos mais chiprados, mas é uma concentração considerada já. E tem outros desses elementos que foram subindo, incrementando, incrementando, para deixar esse patchouli mais soft, né? Mais dozinho, né? Mais macio. Tentando fazer o meu próprio perfume, eu vi o quão equilibrado o seu está. Verdade, verdade mesmo. O meu não saiu do jeito que eu sempre queria, mas... O meu tá muito fresco! O que de vocês, meninas, ficaram legal? O que vocês acharam? Tô obcecada no meu. Obcecada, apaixonada, vai ter que eu quero agora um fraco enorme. O meu também, eu achei que não ia ficar tão fresco, agora eu tô pondo fundo pra ele ficar mais denso. A minha ideia era deixar ele mais floral, porque eu adoro florais, mas ele ficou mais fresco. Será que se eu aumentar o floral e puser mais fundo, ele vai ficar do jeito que eu tô querendo, assim? Hein, perfumista? Eu acredito que sim, Helen. Só de você aumentar mais o corpo e o fundo, mantendo já a porcentagem, né? A concentração que você já tem do topo, essas notas tendem a predominar mais do que o topo, né? Às vezes tem algumas que fecham 120%, 150%, mas aí o sistema, graças à tecnologia, George, a gente consegue depois arredondar pra 100% novamente. Imagina, Helen, você é cheia de talento em perfumaria. Eu poderia compartilhar como ficou, se a experiência foi boa ou não. A gente fica muito feliz de poder fazer esse encontro. A perfumaria, principalmente, eu acho que agora é no momento que a gente tá assistindo, né? Acho que é um produto super importante, bacana, pra trazer bem-estar, pra rotina, pra representar o seu astral do dia. Enfim, pra te colocar, né? Naquele... Começou de manhã, nada é como começar o dia, né? Com um cheiro super bacana, então... Enfim, queria só pedir pro Leandro contar também, mais ou menos, a proporção do produto ideal, pra vocês saberem, né? Quem tiver curiosidade. Já que todo... Até ele brincou, falou que a sua fórmula tá perfeita. Então, eu queria que o Leandro contasse um pouco dessa proporção. Eu falando a proporção, vocês vão entender até melhor, até o modo como vocês mesmas descreveram cada parte da fragrância. A saída, o corpo e o fundo, né? O top, corpo e fundo. No Modern Charm Glam, tem 10% de saída, 30% de corpo e 60% de fundo. Então, o que predomina na fragrância é realmente, em concentração, seria as notas de fundo. Tem mais de 60%, tem 60% só de notas de fundo no Modern Charm Glam. Sabe que eu montei o meu? Eu. Eu gostei muito das notas de fundo. Muito. É claro que com um pouco de conhecimento sobre perfumaria, fica claro que a maior intensidade tem que estar no fundo, né? Que bom, parabéns. Fiquei feliz. Eu tenho gostado do exercício. Ah, foi uma delícia. Dá pra você dizer mais ou menos se esta é uma fragrância de mais de 40 ingredientes, menos? Se você gosta de trabalhar com muito ingrediente, com menos ingrediente? Eu, particularmente, gosto de trabalhar numa faixa de até 50 ingredientes. Porque eu acho que a partir daí, depois dos 50, 55, por aí, eu começo a me perder. Porque daí, às vezes, eu acho que eu estou colocando muitos ingredientes que não estão fazendo sentido. Ou eu estou tentando preencher algo que eu ainda não consegui colocar com os outros 50 ingredientes que já tem. Então, as minhas fórmulas tendem a ser até, no máximo, 50. No caso do Modern Charm Glam, ela tem, basicamente, 52 ingredientes. Obrigada, Alê, por compartilhar. Eu tenho perguntado isso para a maioria dos perfumistas com quem eu converso. E os grandes perfumistas, aqueles mais bem-sucedidos, trabalham hoje com uma média parecida. Alguns até com menos ingredientes por fórmula. E eu acho isso muito interessante, porque a fórmula é complexa, é poderosa, tem uma duração imensa na pele. Porque eu já estou usando há mais de um mês o Modern Charm Glam. E eu sei como ela está bem, ela está se posicionando bem no corpo, ela desenvolve bem. E é uma delícia para essa época que a gente está. Parabéns! Obrigado, obrigado. Bom, meninas, vocês têm mais alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de conversar, de abordar? Só agradecer. Imagina, gente que agradece. Então, enfim, eu queria muito agradecer vocês por ter dedicado o tempo de vocês aqui, ter dividido essa uma hora e meia, enfim, com a gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma experiência muito nova, né? A gente fazer tudo no virtual, enfim, tentar reunir os desafios de tecnologia. Mas espero que tenha sido uma experiência diferente para vocês, né? Que vocês tenham feito algo que no dia a dia talvez vocês não estão acostumados a fazer. E que, enfim, que vocês aproveitem muito o produto, curtam bastante. A gente lançou agora em maio, então tem um mês e meio aí que a gente está mais ou menos com o produto. Está sendo um super sucesso. Espero que vocês gostem bastante. Aproveitem. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente fica à disposição. Fico à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem encontrar em contato comigo. Por favor. Um beijo, gente. Foi uma delícia. Muito obrigada pelo convite. Foi a cereja do bolo do dia. Obrigada, Ellen. Por mais convites assim. Agora aproveitem os docinhos. Ah, eu vou lá comer. Tchau, queres. Tchau.